Hoje eu vou te dar três dicas de organização com produtos bem baratinhos, tá? Nesse caso eu tô aqui numa loja chamada Dollar Tree, né? Nos Estados Unidos, onde tudo custa um dólar. Mas são produtos bem simples que você encontra em qualquer lojinha bem simplesinha perto da sua casa. Primeira dica, ó, esse tipo de caixinha aqui, olha só que legal. Como já diz aqui na frente, ela é de plástico e não dá pra você escrever e depois apagar com canetinha, tá? Então você pode escrever que tipo de brinquedo, por exemplo, tem aqui dentro pra organizar a criançada. Ainda falando de crianças, tá? Mas isso daqui, apesar de ser uma cestinha assim, é um secador de louça, né? Dá pra colocar aqueles brinquedinhos de banho, tá? Porque ele vai segurar o brinquedo e ainda vai escorrer a água, não vai acumular água. E ainda falando de criança também, pra complementar com o mesmo assunto, sabe esses baldinhos assim, ó, que são coloridos, tem várias cores, vários tamanhos? Você pode organizar brinquedos dentro dele, porque é legal que a criança leva pra um lugar pra brincar, depois devolve. Bom dia, tudo bom? Hoje é um dia que eu queria te dar três dicas pra você que por acaso tem um ateliê e gosta de costura, de artesanato. Três dicas pra organizar seu ateliê. Primeira dica é pra fitas e tecidos. Você que tem aí esse monte de restinho de fita e tecido, o ideal é que você separe, ó, por cores, tá vendo? Tudo que é igual fica junto. Pras fitas, a melhor opção é você ter um pequeno varão, tá? Isso aqui é um varãozinho que você compra de madeira em qualquer loja de construção e colocar ou preso na parede ou em um móvel e colocar as fitas todas dentro. Se você tiver coisas assim, rolos muito grandes, compridos de guardar, tá? Por exemplo, cartolina, né? EVA, tá? Isso tudo você pode fazer rolos e colocar, ó, num antigo cesto de roupas ou num porta-guarda-chuva. Olha essas caixas aqui, ó, que maravilhosas, tá? Elas são da marca OU, né? E eu adoro essas caixas, viu? Aqui elas estão R$39,00 a pequena e R$49,00 a grande. Então preço bom. Isso daqui é maravilhoso, ó. Essas caixas aqui são caixas que são empilháveis, tá? E o melhor, elas desmontam. Olha só o que acontece, ó. Tá vendo? Ela tá grande, ela desmonta e fica fininha, ó, pra você guardar, tá vendo? Sério, agora eu achei um negócio que é maravilhoso. Olha isso daqui, tá? Olha só o que que ele vira, ó. E tem um monte de organizador dentro de um só, tá vendo? Massimo. Ó, ele vem com aquilo tudo ali, ó, tá vendo? Então nove peças, aquele ali vem com dez, né? São diferentes e tal. Tá R$59,00 cada conjunto desse. Qualidade não é essas coisas não, viu? Vou ser sincera. Porque a gente não passa pra mostrar coisa pra vocês. Olha só onde é que eu tô. Eu tô no meio de palha, só cabelo aqui, ó. E um monte de mercadoria, tá? Eu tô no meio de palha, só cabelo aqui. Passei. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu tô no meio de palha, só cabelo aqui. Eu tô no meio de palha, só cabelo aqui. Oh, yeah.